Aí a gente teve uma outra notícia também com relação ao Santos, que queria a contratação do René, de acordo com o Jonas Stelman, que faz parceria com a gente aqui também, recebeu a proposta do Santos pelo René. O Santos queria pagar 100% do salário no lateral e ainda bonificações. Ainda segundo o Jonas Stelman, o Flamengo não respondeu o Santos e os dirigentes santistas desistiram da negociação.